Glória a Deus, a paz, minhas ovelhinhas, aleluia, é meia-noite, momento da gente orar, momento da gente buscar a presença de Deus, amém? Eu tava pensando o que é isso aqui, é o reflexo do celular aqui na janela, glória a Deus, a paz do Senhor a todos que foram entrando, todos que foram chegando em nome de Jesus, meia-noite é a hora que a gente ora, adeus, início de madrugada, momento que a gente busca a presença do nosso Deus, que a gente se consagra pra uma noite abençoada de sono, que a gente pede principalmente, principalmente, a proteção de Deus na nossa vida, porque tem pessoas que nas madrugadas ficam tão aflitas, tão angustiadas, tão desesperadas, mas uma coisa que Deus ele traz pra nós é paz, uma das coisas mais lindas que Deus traz pra nós é paz, e um versículo que eu amo muito, diz assim, a paz que excede todo entendimento, por quê? Deus poderia simplesmente ter dito, eu te entrego a paz, mas não, ele fala que ele dá uma paz que excede todo entendimento, ou seja, ultrapassa o nosso entendimento, porque mesmo que a gente vá ter lutas, mesmo que a gente vá ter batalhas, mesmo que a nossa vida ao nosso redor esteja caindo aos pedaços, a gente vai ter paz, e aí as pessoas que olharem pra nós vão pensar assim, como que aquela pessoa tem paz se a vida dela tá tão terrível? É aí, é a paz que excede o entendimento, as pessoas até entram em parafuso pra tentar entender por que que você tem paz, mesmo quando você tem tantas guerras, tantas lutas, porque essa paz vem de Deus, amém? É uma paz que vem de Deus, que só Deus pode dar, mais ninguém pode dar, a paz de Deus que excede todo entendimento, é essa paz que nós queremos pra dormir todas as noites da nossa vida em nome de Jesus, vamos orar? Vamos buscar a presença do nosso Deus? Deus, Pai, te pedimos agora, Senhor, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos console, que o Senhor seja, Pai, a nossa companhia nessa noite, Jesus entra na nossa vida e faça uma obra, Jesus, faz uma obra, Pai, no nosso coração, faz uma obra na nossa vida, faz uma obra na nossa casa, na nossa família, eu sei, Jesus, que muitos momentos, Pai, da nossa vida, nós não conseguimos, Senhor, não conseguimos nos destacar, não conseguimos entrar, Pai, não conseguimos, Senhor, fazer o que é necessário ser feito, porque as lutas são muito grandes, os problemas são muito grandes, mas hoje eu te peço, Senhor, tenha misericórdia dos teus filhos, tenha misericórdia dos teus pequeninos que necessitam de uma companhia nessa noite, essa pessoa, ela tá muito solitária, Senhor, ô Jesus, esse teu filho tá muito solitário, Pai, esse teu filho tá muito sozinho, muito deprimido, muito angustiado, ele precisa de uma companhia, ele precisa de alguém que se sente ao lado dele, ele, console ele, deixe ele chorar, deixe ele desabafar, deixe ele, meu Deus, colocar pra fora as pressões, as frustrações, as mágoas, ô Pai, o Senhor é Deus fiel e poderoso, e é por isso que eu clamo ao Senhor hoje, eu peço ao Senhor hoje, vai visitando, Pai, os teus filhos, vai sentando do lado deles, vai sentando do lado de cada um deles, Pai, e vai consolando esse coraçãozinho tão ferido, sangrando, vai, Jesus, fazendo companhia pra essa pessoa que tá se sentindo solitária, tem muita gente, Pai, que tem uma multidão ao redor e ainda assim se sente solitária, tem muita gente que tem uma multidão ao redor, Pai, e ainda assim se sente sozinha, Pai, porque, na verdade, as pessoas que estão ao redor delas não entendem, não entendem a luta, não entendem a dor, não entendem a dificuldade, não entendem os problemas, as pessoas, na verdade, que estão ao redor, Pai, só se preocupam com elas mesmas, só se preocupam com os próprios problemas e deixa esse teu filho de lado, deixa esse teu filho jogado, deixa esse teu filho a própria sorte, mas o Senhor é um Deus que não abandona, o Senhor é um Deus que não vai embora, o Senhor é um Deus que sustenta, então eu te peço que agora, em nome de Jesus, o Senhor vá sustentando, o Senhor vai ajudando, o Senhor vai fazendo uma obra grande nessa vida, Pai, que todo caos, que toda bagunça, que toda confusão, que todos os problemas e dificuldades que tiraram essa pessoa do foco, do alvo, que tiraram ela, meu Deus, do objetivo dela, Pai, ô Jesus, repreende, quebra essa pedra, quebra essa pedra que foi colocada pelo mal no caminho dessa pessoa para ela cair, Jesus, esmiúça essa pedra, Pai, faz ela virar pó, faz ela se assentar com a terra para que esse teu filho não venha tropeçar, não venha cair, não venha se machucar com essa pedra de tropeço que o diabo colocou ali no caminho dela, Pai, que o diabo colocou ali no caminho desse teu filho, Jesus, e eu te peço agora, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor ajude, sustente, Pai, em nome do Senhor Jesus, está abençoada a tua vida, a tua noite, a tua madrugada, em nome do Senhor Jesus, se você que crê, diga, eu creio, diga, eu recebo, em nome de Jesus, glória a Deus, comente aí agora nos comentários, ligando a tua fé com a minha, eu creio, e eu recebo, em nome do Senhor Jesus, dorme em paz, dorme tranquilo, que o teu Deus hoje é a tua companhia, em nome do Senhor Jesus, amém? Se inscreve no canal, deixa o seu like, não esquece, isso é muito importante, e amanhã, meio dia, a gente se vê, em nome do Senhor Jesus, glória a Deus, um beijo minhas ovelhinhas, Deus abençoe, boa noite.